Vamos começar aquela luta de conseguir a Deusa Artemis, vamos ver se eu vou conseguir pegar ela com menos no total de 400 gemas avançadas com a restituição, ela vinha aí com mais ou menos umas 350 gemas ou menos na minha conta Bem-vindo, cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nagsang Sale Awakening porque hoje vamos ter o compilado de vocações da Artemis, né? Então vamos fazer aqueles 200, né? 5x40 aí e ver se a Artemis vai aparecer na conta ou não e quais essas que irão aparecer a mais também Afinal de contas, a gente sempre quer uns Ofeuzinho aí, uns Minozinho aí, uns Borboletões Então bora lá, peguei aqui a irmã dela, né? Pra elas serem best friends aqui na conta, ficou bonitão também o Leal com as duas Deusas Então bora, vamos ver aquela animação, né? Que nunca ninguém viu E se você já pegou a Artemis, já deixa aí nos comentários com quantos tiros que foi a sua sorte Se você deu o tiro aí, tudo no primeiro dia, né? Se jogou gemas fora aí pra ter ela mais rapidinha Ou se você tá aí na vibe, quero maximizar gemas na minha conta Dando aí as 40 diárias também, beleza? Lembrando que o ideal seria fazer de sexta a terça-feira, né? Caso você receba aí auxílio da Legião Caso não receba auxílio da Legião, de quarta a domingo, beleza? Mas eu vou fazer na primeira semana pra ver se vem rápido Mas na segunda semana talvez eu faça de quinta a segunda-feira Por causa que eu tenho que fazer os vídeos jogando com ela tudo um E talvez um 3, um 3, vou ver como seria uma build mediana pra Artemis também Mas isso é assunto pra outro vídeo, vamos dar os tiros aqui Temos 70 aí, temporária Tem um baúzinho aqui, se eu não me engano, no mercado Que a galera falou Deixa eu ver, tem esse daqui, ó, esse aqui é show de bola também Pra que for dar tiro, ó, consegue mais 10 gemas 10 gemas por 500 diamantes, muito barato Então peguei aqui, já garanti aqui, então, 80 diárias, né? Quer dizer, 2 de 40 só de temporária Então vamos pras 40 diárias de hoje E foi, vamos ver se vai bater o recorde Inclusive nesse vídeo, nesse primeiro dia, podemos dizer assim Vai vir também as... O S dos 200, né? Vamos ver quem que vai vir de novo aí na conta Ó, 5 frags Começou bem nos frags Vamos pra segunda rodada Que a sorte esteja ao nosso lado Caramba, véi Nossa senhora, véi Que isso? Já veio, já veio, véi Não acredito que foi o meu recorde Foi com a Deusar Tênis Ah, véi Vamos poder testar muito A Deusar Tênis Vai pro MCL, né? Porque não vai ter compilado Ah, enfim Um dia a sorte veio pra minha conta Um dia a sorte veio na minha conta Então vamos continuar aqui, né? Fazendo... Ah, o chat tá na loucura O chat tá na loucura aqui Essa que eu fiquei de cara Não esperava isso Eu já via uma tenda ali na hora que brilhou Vou fazer então aqui 40 Né? Hoje E vou dar mais 60 tiros, né? Pra aí terá 100 Na primeira semana E é isso Vou juntar É... Frags dela Pra ver se eu pego mais uma cópia, né? Juntar mais uns 70 frags Não sei Não sei também Mas caramba, véi Eu gastei minha amizade todinha aqui Nossa, vai ser Muita amizade Vou ver se eu consigo maximizar ela Pegar alguns frags Pegar mais uma cópia dela E ver a frag, viu? Nossa senhora, galera Hoje Vai ter o Cris Vai ter a live do Cris E vamos ver se eu consigo jogar um pouquinho com ela Vem o Sorentão Não, né, Sorento? Poxa Mas enfim Foi boa, gente Foi boa Vamos fazer as últimas 10 do dia Eu acho que eu não tenho nem XP pra upar ela, véi Porque eu tenho que upar o Cris, né? Tá aqui, pra quem não pegou Tá aqui, ó O personagem pra você conferir na lista de desejos Você tem que chegar aqui em navegação Lista de desejos Eu já escolhi o Shiryu Mas vai lá ter as 6 opções Não vai dar pra você pegar no primeiro dia Você vai ter que fazer missões Diariamente Você vai ter Uma semana Eu acho que você tem que conseguir 40 pontos 40 corações Quantos corações dá aqui? 1, 2, 3, 4 5, 6 Você vai ter que conseguir 40 corações Pelo que parece 6, 12, 18, 24, 32 40 Você vai conseguir em 6 dias E você tem 7 dias pra completar, né? Se você der alguma missplay aí Não completar Alguma missão Você vai poder completar aí No último dia Pelo que parece Também Ah, galera Vamos mudar aqui, né? Vai ser a primeira vez que eu vou jogar com o Banner Que não pode ser Banido Na primeira semana Eu acho que ela vai estar imbanível, né? Na primeira semana Vou trocar aqui a pré-capitã Não sei que build Que eu vou testar ela ainda Eu vou testar ela tudo um hoje, né? Se eu conseguir despertar ela ainda E tudo Vamos ver aqui se eu consigo já despertar Senão eu vou ter que formar muito o oitavo sentido ainda É, por enquanto aqui acho que vai É, aí Isso aqui talvez vai dar zica Vamos ver Vai conseguir despertar Então Como eu já disse A build que eu vou deixar dela Vou jogar como era tudo um Pra Fazer a gameplay De ver se Ela tem alguma estratégia Pra ser jogada Tudo um, né? Eu vou ver aqui também Pela primeira vez Os seus upskills Como é que fica Em cada level Também, eu acho Mas, enfim Então é isso, galera Artemis na conta Teremos muitos vídeos aí Da Artemis Artemis tudo um Um, três, um, três Vou ver se eu jogo com ela E faço vídeo com ela Um, três, um, três Ver se é uma build Ideal também Deixa eu pegar aqui A minha restituição também As 40 diárias É bom que a gente vai ver agora Se ela vai dar também Aquela pedrinha Do Da benção da reencarnação No 60 A benção da reencarnação Ela tá dando no 40 E no 100 Então mais um motivo Pra eu dar sem tiros Na segunda semana Principalmente se tiver Troca de gemas temporária Vamos ver se eu vou conseguir Alguns fragzinhos a mais dela Então Show de bola aí Cara Chocado, velho Chocado Vamos ver No de 200 Também estão dando Três Pedra da reencarnação Pô, estão dando Bastante pedra de reencarnação Acho que antigamente Eles não davam Na de 200 não, hein Mas beleza Mas a primeira semana Acho que eu vou ficar Só na No 100 mesmo, viu Então para mais novidades Fica aí Nos próximos dias Teremos aí Mais conteúdo Da Artemis E do Cris também, né Que Meu Cris já está na Forja E já vou Upar ele aqui Só pra mostrar aqui Pra vocês Cris na Forja Hoje à noite Na live da noite Eu vou jogar com o Cris E vamos ver se eu jogo Com o Artemis Um pouquinho também, tá Não sei Mas meu hype maior Tá no No Cris Ou quem sabe É, vamos ver Vamos ver Mas é isso Eu vou ficando por aqui Não esqueça de chamar o nosso canal Com seu like A sua inscrição Se possível Compartilhar E nos vemos no próximo vídeo Ou na próxima live Valeu e fui Vocês ainda Há de ver Eu ganhando Alguma luta Com a nossa Artemis Tudo um Vocês vão ver Vocês vão ver Vocês acham que Só tudo cinco que ganha Tudo um vai ganhar Espero que vocês verão